6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, tarde de quarta-feira, de desastres em duas rodovias da região leste. Na BR-259, homem de 71 anos morre em mais um grave acidente perto do distrito de São Vítor, em Governador Valadares. Na BR-116, caminhão baú bate em árvore que já estava caída. Caixas de carnes se espalharam na pista. A carga não foi saqueada. Um enxame de abelhas atacou quem passou pelo local. No Vale do Aço, na rua, ao lado de um hospital que é referência na região, Carreta Baú arrebenta a lataria de alguns carros estacionados. A sorte é que não havia ocupantes. Operação policial na cidade de Goiães manda para a Delegacia de Polícia Civil quase 20 pessoas e apreende materiais ilícitos. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.